Que ele é bom é um fato É peixão demais, ainda artilheiro nato Honra a camisa, por isso assinou o contrato Se demonstrou Santista Tá muito bem com a torcida Sabe, vai mudar de vida Não saiu igual ingrato É o ML9 Se ele tá em campo, pode ir pra que chove Independente da estatura, no cruzamento ele sobe Você sabe que é o Luz Um salve pra torcida jovem